É isso rapaziada, a partir de agora vai ler o set especial São João, mulher que nem do Dick, DJ Renan de São João, aquele jeitinho piquezinho da baixada, tá bebê? É isso rapaziadinha, conforme prometido aí, set mixado, DJ Renan de São João, pra começar do jeito certo, vambora, vambora! São João, Renan de São João, chama quem vem chama! São João, Renan de São João, ritmado, ritmado, hein! São João, Renan de São João, São João, Renan de São João, registrou a marca registrada na bolseta das piranha, na bolseta das piranha, na bolseta das piranha, elas tudo cama, elas tudo cama, já o Renan passa aqui, ele é isca de piranha, já o Renan passa aqui, ele é isca de piranha, elas, elas tudo cama, elas tudo cama, DJ Renan, Renan, eu caí na tua isca, vim aqui pra São João, só pra... Vem que vem, vem! DJ Renan, Renan, eu caí na tua isca, vim aqui pra São João, pra sentar, mata pica! vim aqui pra São João, pra sentar, mata pica! Tenta, 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 concentrada! Quio cá, quio cá, quio cá, quio cá, quio cá, Ela tá ligada que o Renan é bom de cama, vai! É bom de cama, vai, 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 vai Essa tá foda, né? Bota a base É tropa de Medellin Só pros cria de Medellin aí, aquele jeitão Tropa de Medellin, vai porrar na tua xeré Com a glock de Rupilins vai catucando nela Com a glock de Rupilins vai catucando nela DJ Renan, vai porrar na tua xeré Com a mano magrinho, vai porrar na tua xeré Com a mano na o, vai porrar na tua xeré Com a glock de Rupilins vai catucando nela Com a glock de Rupilins vai catucando nela Com a mano B.L. vai porrar na tua xeré Com a C.L.J.P. vai porrar na tua xeré Com a glock de Rupilins vai catucando nela Com a glock de Rupilins vai catucando nela Esses são os meninos que as meninas gostam É trope, é trope Esses são os meninos que as meninas gostam Fica na posição, para de quatro e joga, vai Joga o cabelo, com a mão no joelho, agora para, vai Sensualiza, vai sensualizando, vem rebolando, vem Vem, música pra mulher gostosa, vambora, vambora Tu vem por trás em mil bota Tu vem por trás em mil bota Tu vem por trás em mil bota Vai Renan Vai Renan Bota com raiva Bota com raiva Bota com raiva Bota com raiva Vai Renan Vota com raiva Bota com raiva Bota com raiva Bota 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 Quem quiser tomar aquela cerveja, aquele whisky Só procurar o grisalho Delivery É depósito do grisalho, tamo junto, irmão A tropa de Medellin E ele não tão de brincadeira O Renan de Sarraniela O Renan de Sarraniela Com fuzil na plantoleira O Magrin de Sarraniela Com fuzil na plantoleira O Maud de Sarraniela Com fuzil na plantoleira Os papas são na minha chota Os papas são na minha chota Os papas são na minha chota Vós, voos, xinger Não vai mais te chamar VN da glória Vós, voos, xinger Vai te chamar O brava O bravo do Youtube Voz, voe, vó, 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 vó Vó, 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 vó Vó, 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 vó Caralho, essa é Azrael Foda, foda, foda Essa eu nem se amarro Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Passa o pau na chota dela Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O pente alongado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo O pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, 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 bandido Elas gostam, elas gostam Mas ela quer o desenvolvendo, ela quer dar pra bandido Ela quer um 5x7 Ela quer o 5x7, tá jogado na minha cara Então vou ter que levar, tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Aqui no baile do dia Toda sexta-feira bailando o dia Daquele jeito, valeu rapaziada Eu sei que tu gosta Aqui no baile do di que você senta Aqui no baile do di que você senta na piroca Tu vai sentar na minha piroca Vai pra estonza Tu vai sentar na minha piroca Vai pra estonza Entra sem ninguém ver Sem ninguém ver Traz sem ninguém perceber Sem ninguém perceber De saber que o Renan não explana Ninguém pode saber que o DJ nem comeu você E de madrugada tu foge de casa A procura de correr perigo Tu tá sentando escondido Tentando escondido Tentando escondido Pro moleque é bandido Tentando escondido Tentando escondido Tentando escondido Pro moleque é bandido Ninguém pode saber que o JP comeu você Essa é foda, valeu cajá Tô cansado de estresse, porra Ei nem Semana de estresse, guerra e trocação de tiro No dia que o clima é tenso, pra quem tá envolvido Então senta na piroca dos amigos Sinto muito, alguém vai pagar por isso Então senta na piroca dos amigos Sinto muito, alguém vai pagar por isso Sinto muito, alguém vai pagar por isso Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai quicando, vai quicando, vai quicar sem parar Vai sentando, vai sentando, vai sentando devagar Vai quicando, vai quicando, vai quicando sem parar Ela brota no morro Ela brota no morro Ela brota no morro Ela brota no morro É buscinha de Medellin Tamo junto É Jay Smith Ela brota no morro Doida pra sentar na pica e pra tropa de Medellin A buceta dela pisca Ela capricha, 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 capricha Ela capricha, 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 capricha com a buceta na ponta da pica Pra eu roubar CN o JP ela quer sentar na pica E pro MC charuto ela quer sentar na pica Porque ela capricha, capricha ela capricha, capricha ela capricha Capricha ela capricha, capricha ela capricha Com a música na ponta da pica É a tropa de Medellin, vai burrar na tua xereca Com a Glock de Rupilis vai catucando nela Mano Magrinho, vai burrar na tua xereca Mano Nao, vai burrar na tua xereca Com a Glock de Rupilis vai catucando nela Mano Belli, vai burrar na tua xereca Vai currar na tua xereca Com a Glock de Rupilis vai catucando nela Esse são os meninos que as meninas gostam Ei, rei do fumo, cachorrão Essa é pra tu, pai Rei das mulheres Oi, vem com a tropa do amor Ei, vem com a tropa do amor Oi, vem com a tropa do amor Elas, elas querem o rei do fumo Que o moleque vem puxando Elas querem o rei do fumo Que o moleque vem puxando Vai e fode Custa que a bala do comando Vai e fode Custa que a bala do comando A xota dela pisca quando vê o meu nó passando A xota dela pisca quando vê o meu nó passando Vai e fode Custa que a bala do comando Piscando, piscando, piscando Pisca xereca quando vê o parafal Então roça nos amigos da boca Bisco a xereca quando vê o parafão Então roça nos amigos da boca Bisco a xereca quando vê o parafão Só pra quem chega em casa depois do meio dia Ela esquece o governo, mas faz a proposta Bisco a xereca quando vê o parafão Poupa do dogm do sol Poupa do dogm do sol Putaria rola firme Novinha bate bumbum Vê quem vai dormir comigo Que aqui é disso que eu gosto E é disso que eu me encanta E o famoso degusta forte Bebido a cavalo brato Que lá no final do ano é rivoada Com as perversas Tó que tá de peça que vai indicar Puxei na minha, fui na linha, o cinto sete de peteca Desce lá na boca, vê quem vai tá lá No veneno, com o cabelinho na régua e a camisa do Flamengo Tá bonitão, mena tá lá na prazinha e a frente de facção Se é o menino que tá na linha e o pique de copão na mão Tá bonitão, mena tá lá na prazinha e a frente de facção Se é o menino que tá na linha e o pique de copão na mão Vão tá lindão Oi, oi, oi Oi, oi, oi Essa é foda, essa é foda Oi Olha rapaziada, tá vendo em Brasaburga e deixou nós forte Oi Olha o Douglas Mal, tamo junto irmão Oi, 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 oi É o morro do amor Oi, 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 oi É o morro do amor Chegou final de semana, ela net de maluca A mamãe ela é santinha, mas é puta de rua Sexta-feira no amor, ela brota com as amiga Quando vê alguém te pensar, cheira a cadela, pisca Você tá bandida Você tá bandida Só quer dar para o Gaspar Porque ele tá na mídia Só quer dar para o Chocolate Porque ele tá na mídia Só quer dar para o Camutão Porque ele tá na mídia, só quer dar pro camisa 10 Porque ele tá na mídia, você tá bandida Você tá bandida, só quer dar para o jardão Porque ele tá na mídia, só quer dar pro rei do fumo Porque ele tá na mídia, você tá bandida Você tá bandida, só quer dar pro mano esquilo Porque ele tá na mídia, só quer dar pro sem salve Porque ele tá na mídia, você tá bandida Você tá bandida, só quer dar pro neidudim Porque ele tá na mídia A partir de agora, a partir de agora Pra quebrar tudo daquele jeitão, meu irmãozão, DJ nem do Dick Tropa do Dick, tropa do Dick, tropa do Dick Oi, é isso rapaziada, a partir de agora tá Moleque nem do Dick quebrando tudo tá Moleque Renan quebrou, vamos começar, começar Tropa do Dick, tropa do Dick, tropa do Dick Só lembrar rapaziada aí ó, nossos parceiros não tem jeito Top Pizza né, fortaleceu os cria hoje Topa do Dick, parceiro Gui, da Gemimos História, não tem jeito hein Partite agora aí, timinho da Baixada, vem, vem Topa do Dick, tá na pista, tropa do Dick, tá na pista A tropa do Dick, sempre tá preparada de colete, de fuzil, de glock e de granada Vai, taca, vai, taca, vai, taca, tá carrajada, vai, taca, vai, taca Vem, 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 vou unir essa ou unir essa, vai Vai, taca, vai, taca, tá carrajada, vai, taca, vai, taca Se a guerra rola, a tropa avança, se a palavra avança, meu bonde é rompado Seu fã, piquezinho de São João, vai, vai Olha só, olha só, olha só Se ela parou de homocopo aqui, porque geral ouviu o barulho da rajada que do meu pentão saiu O barulho da rajada que do meu pentão saiu Ah, caramba, ah, caramba, ah, caramba, que do meu pentão saiu Vem, vem Então sente só o atabaque, ó Tropa do Dic, tropa do Dic Só o macete, só o macete, vem, vem, vem Nem do Dic, filha da puta, pode me botar com força Faz gostoso no talento e depois goza na minha boca Depois do baile do Dic, eu fiquei muito instigada DJ nem chegou quebrando e depois fomos lá pra cá Vai batendo a bunda forte, desce com o dedinho na boca Vai batendo a bunda forte, vai Vem, mulher, vem Bate, 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 bate De quartão se solta, vai, vai Bate, bate Vai batendo a bunda forte, desce com o dedinho na boca Desce com o dedinho na boca Vai batendo a bunda forte, desce com o dedinho na boca Patino, 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 patino Pra que cê tá padrô? Tenta que se, 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 tenta Tá vem mulher, vem, vem Trapa do dique, tropa do dique, tropa do dique, tropa do dique, nem do dique Filha da puta, pode me botar com força Faz gostoso no talento e depois goza na minha boca Depois do baile do Dick, eu fiquei muito instigada DJ nem chegou quebrando e depois fomos lá pra cá Vai batendo a bunda forte, desce com o dedinho na boca Vai batendo a bunda forte, desce com o dedinho na boca Bate, bate A partir de agora começar só os macetinhos Esse é o pique aqui do Dick Piquezinho dos cria Piquezinho dos cria Vai, ai caralho Lá do Dick se foco com os cria Vambi, né, sentando por cima Mando coroa, tigre na vida É procurado da justiça É que fala, troca a pica É pra falar, tudo dá novinha O Dick é foda Famoso índice abraca Se fia, toma arranjada Vem, vem, vem Faz só safada Djalminha convocou Essas puta safada O palpó de meia-meia com a Glock Camufada, vai se envolver safada Senhorose, papo é reto O CV, puta e bolando Se brecha, o peixe é certo Fijote, brotou de nave Cheiroso e elegante Ação no ar do morrão Vai sentar pra traficante Vai coroa, fogueta Ela, naquele pique ritmado É peru na toba Sente muita bala no blindado É peru na toba Sente muita bala Ai caralho Vai coroa, fogueta Ela, naquele pique ritmado É peru na toba Sente muita bala no blindado É peru na toba Sente muita bala no blindado O rapaz do morro do amor Alô, Vila Ruth Começar a lua DG, tamo junto Na boca do problema O moleque é o bicho Na boca do problema Só piquezinho de São João Ela sarra no pico Esprega no pico Ela sarra no pico Então vem, mulher Vem! Atrapa do amor Só moleque bandido E no am, 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 e no amor Bom baile do amor Bom baile do amor Bom baile do amor Bom baile do amor Vou te deixar de quarentena Te deixar de quarentena Acabei com a tabuceta aqui na boca do pobreiro Eu sei o que o cara é que essa rádio é coisa mesmo Acabei com a tabuceta aqui na boca do pobreiro Assim ó Ai que maravilha Essa mina é diferente Ela mama como nunca E eu gozo como sempre Ajoelha piranha e cá de boca no meu piro Fecha o pano a piroca 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 Quem tiver ouvindo o set aí, valeu rapaziada Só marca nóis lá no Twitter e no Instagram, valeu? Arroba DJ Enem do Dick E arroba DJ Renan de São João, valeu? Sete especial de São João, não tem jeito, vem, vai! Fecha o pano a piroca Fecha o pano a piroca É o dj, é o dj é o dj é o dj Denan de The dance Diz e toca o arsenal A tropa do dj é foda Diz e toca o arsenal A tropa do coro é foda Esse é o mano TJ que tá puxando a tropa Esse é o dj Renan que tá puxa a tropa Esse é o mano defe, que tamo xa troca Esse é o feijoada, que tamo xa troca Esse é o mano puixote, que tamo xa troca Esse é o cabelinho, que tamo xa troca Esse é o mano levado, que tamo xa troca Enfila a indiana levantando com melta Enfila a indiana levantando a pistola Desentocam os fuzil desentocam as pistolas Desentocam o arsenal, a tropa tu pôro a foda Desentocam o arsenal ala dropa do cara passando Esse é o mano DJ, esse é o mano calpone Puxa a tropa coroa Essa aqui a música de trabalho também vai parar tudo Quem mandou você falar que ficou comigo Quem mandou você falar que ficou comigo Agora suas amigas querem ficar comigo Agora suas amigas querem ficar comigo Elas tão querendo sexo Elas tão querendo sexo Elas tão querendo sexo Elas tão querendo sexo Elas tão querendo mamar Elas tão querendo chupir, tá? Elas tão querendo chupir O Renan, chupir Chupir Essa é foda Chupir Alô Smith, tamo junto Alô Juninho Alô Cocão Vem Sente o clima, mulher Vem Quem mandou você falar que ficou comigo Quem mandou você falar que ficou comigo Agora suas amigas querem ficar comigo Agora suas amigas Olha o que elas querem Elas tão querendo sexo Tão querendo sexo Elas tão querendo sexo Tão querendo sexo Elas tão querendo sexo Ela só ficava no portão, se revoltou e agora transa Trocou o pacotinho de Danone pelo vidrinho de beca e lança Do chapa que deixa mal Ela não quer saber de pique, esconde agora, ela senta no pau Ela não quer saber de pique, esconde agora, ela senta no pau Passa o pau na chota dela 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 Ela não quer saber de pique, esconde agora, ela senta no pau Passa o pau na chota dela Passa o pau na chota dela Bota quem bota na biceta delas O que que ela quer? Pau! Toma de novo! Pega a xereca no pau, a xereca no pau, a xereca no pau Rony é sonido vai! Piquezinho de San João Pega a xereca no pau, a xereca no pau, a xereca no pau, a xereca no pau, a xereca no pau Alô gordinho tamo junto hein, essa aqui também é foda Dentro de quatro parentes, ela fica safadona, vai Tomando coroa, entorta-se a lá de lança, vai Tomando titio, entorta-se a lá de lança, vai Tomando de janta, entorta-se a lá de lança Dentro de quatro parentes, ela fica safadona, vai Tomando cowboy, entorta-se a lá de lança, vai Tomando pichate, entorta-se a lá de lança Dentro de quatro parentes, ela fica safadona Vai, tomando feijão, então tá se ela te lança Vai, mano, cabelinho Se concentra, né? Vai começar, ó Tomando CV, então tá se ela te lança Vai, mano, Ney do Dick, então tá se... Separa e toma Tá gravando? Oi, então chupa esse lombuzão Chupa esse lombuzão Então chupa esse lombuzão Vai, filha da puta Esse é o Ney do Dick, deixa só cheiro com a fuda Esse é o Ney do Dick, deixa só cheiro com a fuda Aqui no baile do Dick, eu tô querendo fuder Aqui no baile do Dick, eu tô querendo fuder O Ney do Dick, vem me comer, tô com fogo, nós já tá querendo você O Ney do Dick, vem me comer, tô com fogo, nós já tá querendo você DJ Ney que tá tocando e vai acabar com ela O GB que tá tocando e vai acabar com ela Ela vai fazer o cozinho de xeré Ela vai fazer o cozinho de xeré Alô Renan, tamo junto Vai bater na bunda forte Desce com o dedinho na boca Vai bater na bunda forte Desce com o dedinho na boca Bate, bate, bate Vai bater na bunda forte Desce com o dedinho na boca Vai bater na bunda forte Desce com o dedinho na boca No pique do Ney do Dick Vai bater na bunda forte Desce com o dedinho na boca Vai bater na bunda forte Desce com o dedinho na boca Vai bater na bunda forte Desce com o dedinho na boca É sacanagem, é sacanagem, é sacanagem Vai bater na bunda forte, vai bater na bunda forte Vai bater na bunda forte, vai bater na bunda forte Vai bater na bunda forte, vai bater na bunda forte Oi, deixa de ser encubada que eles vão enlouquecer Solta essa piranha que tem dentro de você, vai Trapa do Dick, vai Trapa do Dick, Trapa do Dick Vem que vem, vem Trapa do Dick, um nisso, um nisso Tem mulher sangra pra cá, capaz e tu sabe de cor O Renan já te falou se tu nem tava ser pior DJ nem já te avisou se tu nem tava ser pior Mas o Smith já falou se tu nem tava ser pior Você te senta a pirocada, não dá buceta sem dó Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Vem me dar pirocada, vem me dar pirocada Vem me dar pirocada, vem me dar pirocada O piro tá vindo aí, laia, laia, laia O piro tá vindo aí, laia, 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 laia Passo, passo, viro nela, vai Passo, viro nela e dou Passo, viro nela e dou É foda Trapa do Dick, o número 1 em ritmo na baixada Na moral, na moral, na moral, na moral, na moral No baile aqui do Dick Quando tu tá na onda, quando tu tá doidona Tu quer amor selvagem, tu fica doradona Bota a palma da mão no chão e vai tomar Coro com coça Bota a palma da mão no chão e vai tomar Tu vai tomar, mulher, vá Coro com coça Tu quer piroca grande, tu não gosta de braça Na onda do uísque, vai na onda da vossa Coro com coça Na onda do bucanas, tu senta na piroca Coro com coça Nem com o DJ, nem do Dick, vai te dar coro com coça Coro com coça Então vai tomar, mulher, vai Coro com coça Na moral, na moral, na moral, na moral, na moral No baile aqui do Dick Quando tu tá na onda Coro, tu tá doidona Tu quer amor selvagem, tu fica doradona Tu vai tomar, coro com coça E vai tomar, coro com coça Bota a palma da mão no chão e vai tomar, coro com coça Coro com coço 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 É isso rapaziada, tamo junto, hein Coro com coço Saideira, saideira, valeu Esse foi o set especial de São João Coro com coço Moleque nem do Dick, moleque de Renan de São João, tá Coro com coço Quem tiver ouvindo aí, ó Só marcar a gente lá no Twitter e no Instagram, valeu Arroba DJNem do Dick E arroba DJ Renan SJM, tá Vem, vem Saideira, saideira Coro com coço Com coço Com coço Coro com coço Coro com coço Coro com coço Ven mano coroa Que hoje eu te quero Me come bem gostoso Vem que vem homem de ferro Vem DJNem Que hoje eu te quero Me come bem gostoso, vem que vem homem de ferro Que que é isso gatinha, vem rebolando Vai coroa, fode seu gostoso Vai nem do dique, fode seu gostoso Hoje no baile do dique eu vou dar pros criminosos Hoje no baile do dique eu vou dar pros criminosos Vem, 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 vou nem a sonhinha, só vai Mais do que as mulheres querem Podem me xingar de puta Só um pouquinho de putaria, só um pouquinho de putaria pra elas Tropa do dique convocou, te chamou e tu brotou Parle com as novinha Quem nem tocou, se ta ainda não sentou Prepara a bucetinha, pra sentar na pica Um pouquinho de putaria pra essas novinha da bucetinha Lançanei Um pouquinho de putaria pra essas novinha da bucetinha Um pouquinho de putaria, pessoal novinha Lança nem Pau na buceta, 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 buceta no pala Tô setinha, disciplined Calma, było setinha Sua setinha Barra na minha buceta, barra na minha buceta Barra na minha buceta, barra na minha buceta Obrigado.